Olha, aquele que é conhecido como Mar de Minas está secando. Você vai ver agora como mudou a paisagem no Lago de Furnas. Em algumas regiões o nível da água desceu tanto que apareceram estruturas inundadas há mais de 60 anos. Um mundo d'água sem fim. Era assim o Lago de Furnas no sul de Minas Gerais. A região foi alagada na década de 60, com o represamento das águas do Rio Grande para a geração de energia na usina. Formou-se um reservatório com 3.500 quilômetros de orla ao longo de 34 municípios. Quase metade da costa brasileira é o Mar de Minas, que está desaparecendo. A mudança no cenário é visível. Já vem causando, mas pode causar ainda mais prejuízos para a região, tanto na área econômica, social e ambiental. Na margem quase seca, a pescaria corre solta. O papo entre o seu Marcelo, que tem casa às margens do lago, e o seu José, que viu a represa se formar, não poderia ser outro, que está diante dos olhos. Divido em 24 horas, vai ser um pobre, não é, Marcelo? É, por aí. Está baixando, não é? Cada dia que a gente vem pescar, a gente nota a diferença. Tristeza, não é? Porque o que anima a cidade, traz turista para cá, é água cheia, está cheia. Botar o barco, por exemplo, eu tenho que tirar o barco com a caminhonete e soltar em outro lugar. Não mais ali para editar? Não, mas no fundo da minha casa, como a minha intenção era essa, por isso que eu construí lá. Do alto é possível ter a dimensão do estrago. A represa tem hoje menos de 20% do volume útil. Em alguns pontos, o recuo da água foi de mais de 10 quilômetros. A vegetação toma conta de áreas que hoje nem é possível imaginar que havia água por ali. O que resta nesses locais onde o lago desapareceu são ribeirões como esse, de água cristalina, de antes da construção da barragem de Furnas. Cursos d'água que ainda alimentam a represa e a esperança de que um dia esse local possa ser novamente tomado pelas águas. A geração de energia voltou ao centro do debate, mas o motivo agora é o alerta do governo para a situação hídrica. A pior seca dos últimos 90 anos. Nos pontos onde ainda há água, a navegação é o desafio. O Antônio, oficial da Marinha Aposentado, vive há 10 anos na região e nos acompanhou por um passeio pelo lago. Nesta região, quando ela foi inundada, digamos assim, os perigos que passaram a existir são as árvores que não foram cortadas, as estruturas dos municípios, as pontes. E isso faz com que, não se tendo a localização exata desses perigos à navegação, perigos às embarcações que transitam, que navegam, faz com que reduzam o movimento desse tráfego aquaviário. Florestas que surgem todos os dias. Uma quantidade impressionante de árvores, que não são mais pontos perdidos no meio da imensidão de água. Essa aqui é uma das cenas mais marcantes. Esse grupo de árvores. Fora da água, elas estão quase 10 metros. Quando o lago está cheio, aparece apenas a ponta de cada uma delas. É possível ainda notar a marcação de como a água baixou nesses últimos meses. O futuro ainda é incerto. Mas para um povo que já viu tantas mudanças por aqui, é preciso viver um dia de cada vez. E aí Legenda Adriana Zanotto